Fala, meus amigos, tudo maravilha? Pessoal, com essa onda de direção elétrica, né, dando problema de tudo quanto é lado, e aí vocês sabem que a gente tem alguns vídeos falando que a gente faz alguns reparos, né, do QSOL, da Elantra, do ITA-INTA, né, a gente desenvolveu aquela pecinha lá e tal, e resolve aquele toque-toque lá do colante. Bom, depois que eu fiz esses vídeos, muita gente me procurou também, inclusive, para corrigir outros defeitos de outros sistemas, né, e, embora seja uma, para nós, esteja dando, está apresentando muitos tipos de defeito, né, é um sistema muito antigo até, né, está aparecendo para a gente agora, né, no país desenvolvido é outros 500, né, pessoal? Pelo amor, né, lasqueira! Mas, enfim, bom, com essa onda de direção elétrica e tal, tal, e eu gosto muito disso porque a direção, pessoal, a direção elétrica, ela compreciona maciez, né, muito mais facilidade para dirigir, muito mais gostoso guiar um carro com direção elétrica do que com um sistema hidráulico, né? Nossos sistemas são muito frágeis, né, pessoal? Fraquinhos, não quebra muito, né? Não tem problema. Bom, mas, de qualquer forma, eles são seguros, pessoal. Eles são bem seguros, né, eu digo em termos de, da parte física ali, não provocar acidente, assim, tão facilmente. Claro que tem lá uma parcela de insegurança em qualquer setor tem, isso é óbvio, né? Até no sistema de freio, né, o sistema de freio ABS, né, que eu acho muito interessante nos automóveis hoje, que saem de fábrica obrigatoriamente, né, tanto o ABS, pessoal, como o Airbag também, né? E eu acredito também, pessoal, que no futuro bem próximo aí, a direção elétrica será obrigatória, né, sair nos carros já originalmente, já, tá? Porque, além de ter uma dirigibilidade bem melhor, né, o sistema também não consome carga do motor, não consome potência do motor, como os sistemas hidráulicos antigos e tal, né? Eu torço muito por isso, tomara, né, pessoal? Bom, então, pessoal, eu estou com uma direção elétrica aqui, que veio de um amigo lá de Apucarana, né, do amigo Cleverson, lá do Paraná, aí, terra boa, paranaenses, paranaenses são muito de gente boa, aqui em Amparo tem muito paranaense, tem muitos amigos aí de, amigos de copo, inclusive, hein, né, gente boa, terra boa, Paraná. Então, ele mandou pelo correio essa direção aqui do Passat, pessoal, 95, tá? E vamos tentar, vamos desmontar e ver o que que houve, né, ele pegou lá uma enchente e acabou molhando todo o sistema, tentaram corrigir, não conseguiram, vamos ver se a gente consegue, né? A gente não faz milagres, mas... Já ouviu falar em Santo Nivaldo? Ou São Nivaldo? De repente, né, vamos ver quem sabe. Tá bom? Então, vamos lá, vamos abrir o bichinho aqui, vamos ver se a gente consegue. Então, tá aqui, pessoal, olha só, essa parte aqui a gente já abriu, né, o motor elétrico aqui, essa parte vai encaixada aqui, né, aqui tá todo o módulo de comando, a parte do circuito eletrônico, né, do programa, aqui é o chicote que entra nessa área aqui de todas as ligações, e, rapaz, a feia coisa aqui, hein, essa área aqui, pessoal, chega mais aí, Daniel, Nesse ponto aqui, ó, aqui até dei uma, fiz uma limpeza nesses contatos, tá vendo? Esses outros, que eu não fiz ainda, ver se dá pra pegar, é... tá... tá muito oxidado essa região aqui. Nesses pontos também tem uma oxidação muito grande, né, e, inclusive, lá dentro, tem dois chipsinho aqui, ó, esse chip aqui, todo oxidado, e um aqui dentro também. Muita oxidação, pessoal. Então, aqui vai ser um trabalho, realmente, de paciência, tá? E aqui também, olha só, essa... essa tampa, né, essa tampa aqui, é... ela faz a... todas as ligações elétricas, tá vendo como é que tá oxidado isso? Olha só, muita oxidação, né? Ela faz as ligações menores aqui, né, de alternador, pós-char, de alguns sensores, alguma comunicação, e aqui, na verdade, esse plug é a conexão do positivo e negativo já reforçadão, né? São terminais bem grandes, né, porque o consumo de amperagem do motor é muito grande. Não bastando somente isso, pessoal, a gente tá com o motor aqui em si, esse é o motor em si, né, aqui é o pinhão, né, onde faz o movimento da cremalheira, né, da caixa, propriamente dita, e tá, realmente, travado, tá? o induzido aqui do motor super travado, pessoal, tá realmente muito oxidado. Pegou o enxerto lá e já viu, né? Mas, de qualquer forma, o sistema é alemão, né, pessoal? Você vê que é um laço escovado, é um laço bonito, né, bem trabalhado, bem reforçado, diferente das direções elétricas que a gente encontra por aí hoje, né? Mas vamos lá. Então, aqui é o trabalho de de formiguinha, mas é o trabalho de formiguinha que eu digo, é um trabalho pequenininho, minucioso, delicado, com paciência, tem que trabalhar com uma lentezinha, com muito cuidado, pra não ferrar os componentes aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue botar isso aqui pra funcionar. Vamos pra próxima etapa, vamos agora realizar todo o trabalho de limpeza, limpa-contato, raspando as oxidações e tentar recuperar essa bichinha que é o nosso amigo. Vamos lá. Bom, então tá aqui, pessoal, conseguimos recuperar o motor, tinha rolamento travado, tinha muita oxidação, e agora ficou bacaninha. Agora, o arão induzido gira aqui leve, livre, né? Aqui o pinhal rodando, olha só. Olha aqui. Ficou perfeito. Maravilha. E aqui também, pessoal, os contatos, que antes, né? Lembra como é que tava? Então, a gente conseguiu recuperar todos os contatos aqui. Essa placa aqui também, que tava com muito silicone em volta, e acho que alguém já abriu, né? Agora a gente vai fazer uma vedação com uma cola à base de silicone também, mas que tem um efeito bem melhor, né? Mais eficaz. O pessoal acabou quebrando essas partes aqui, talvez por isso que botaram silicone na hora de desmontar, sei lá. Bom, mas vamos lá. Vamos montar esse bichinho. E lembrando o seguinte, pessoal, nessa placa de circuito aqui, não tem muito recurso, tá? Quando a gente fala sobre componentes, né? Componentes eletrônicos dessa placa. Alguns componentes apenas, por exemplo, esses capacitores, a gente consegue trocar, substituir, se acaso queimar. A qualquer hora, eu subo um videozinho aí também, mostrando como testar os capacitores, tá? Nesse caso aqui, a gente vai correr certo risco também. Nós vamos montar, um sistema, vamos enviar lá para o nosso amigo, lá do Paraná, leva-se. E vai ter que, após a instalação, vai ter que entrar com o scanner para fazer a reprogramação do sistema. E vamos aparecer para que funcione bonitinho, Para que dê certo. Se acaso não funcionar, pessoal, o que pode ser feito? Já que é uma peça muito cara para você comprar o sistema todo, pode procurar em algum desmanche, apesar de ser um carro difícil até de encontrar, mas trocar somente essa placa, esse conjunto aqui, não precisa trocar o conjunto todo. Aqui no mercado da reposição, não tem para você comprar nova, raramente vai conseguir alguma coisa. Mas, de repente, você acha o motor queimado, mas a placa boa, é um risco a correr também. Bom, pessoal, então é isso. Já empacotamos, mandamos lá, despachamos o paramá e vamos ver como que vai reagir. Tomara que funcione bem, né? Só lembrando um detalhe, pessoal, dá uma olhada nessa foto aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Está vendo essa bucha? Essa bucha aqui, central, ela, do acoplamento, que interliga o motor até a flange do pinhão, da caixa da direção. Vejam a diferença, pessoal, o material usado. Esse carro tem mais de 20 anos e está intacta essa peça. Não tem, não tem nenhuma deformação. O material está perfeito. Diferente das de hoje, pessoal. Então, quer dizer, o pessoal faz aí para girar o mercado, vamos girar o mercado e a durabilidade e a qualidade deixa a desejar. Então, pessoal, é isso daí. Já despachamos lá a caixa para o nosso amigo lá para o Paraná e vamos ver o que vai dar. Tomara que tenha resolvido, que tenha funcionado direitinho. Então, ficamos por aqui. Não esqueçam de dar um joinha, compartilhar com seus amigos. A gente também está lá no Facebook, pessoal, tem o meu perfil Nival Dorado, pode me mencionar, está certo? A gente tem a página da Horágio Coisa Automotivo no Facebook também. Temos o nosso site, o www.horágiocoisautomotivos.com.br. Dá uma olhadinha lá, tem os vários modos de curso que nós temos. Temos também o aplicativo para quem não baixou ainda, o aplicativo Horágio Vídeos, você lista todos os nossos vídeos, facilita bem a sua vida. E é isso aí, pessoal. Daqui para frente, não vamos mais parar com os vídeos, tá? Nem Dilma, nem Lula, nem PT, PMDB, PQP, ninguém segura mais na gente, tá bom? Porque é o seguinte, pessoal, vamos a lutar, porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer não, tá? Tá certo? levanta de manhã, vamos ralar, vamos trabalhar, porque esses nós políticos aí, nós estamos, estamos lascados. Maravilha, grande abraço. E um aqui dentro também, muita... Bom, de qualquer forma, eu acho que nossos sistemas são muitos, muitos... Nós sistemas, nós sistemas, nossos... essa é uma contrarrega. Quer saber a diferença de um turbinado e um aspirado? Dá uma olhada nesse vídeo. Sabe usar uma década resistida para testar a temperatura do painel, o marcadorzinho, o póio do painel? Esse vídeo aqui. E olha só, pessoal, quer fazer um osciloscópio em casa, baratinho? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Cuide, compartilhe com seus amigos.